Olá, nesse segundo vídeo que eu faço sobre pontos positivos e também pontos negativos do novo layout do YouTube, eu vou mostrar algo também que eu aprovei. Eu gostei demais, não sei se você gostou. Veja só, quando você faz uma pesquisa aqui no YouTube, eu vou fazer agora aqui uma pesquisa sobre... Deixa eu ver aqui um assunto qualquer. Vou fazer uma pesquisa sobre o editor de vídeo Candelive. Eu dei Enter, fiz a pesquisa e olha, aparece aqui aproximadamente 72.600 resultados. E olha aqui, quando eu vou rolando aqui para baixo, veja, eu não tenho mais número de páginas. Não aparece, por exemplo, a segunda página, a terceira página, igual aparecia no layout antigo. Eu não sei quantos vídeos que aparecia no layout antigo, se era 20 ou 30, não sei. Mas, se aparecia ali 30 vídeos, para você encontrar outros vídeos, você tinha que clicar na página 2, para poder aparecer outros 30 vídeos. E muitas pessoas não costumam clicar na segunda, na terceira página. Às vezes a pessoa só olha a primeira página. E agora está tudo numa página só. Então eu achei bem bacana. Veja aqui, basta você ir rolando aqui para baixo e vai até acabar o último vídeo sobre Candelive, vai aparecendo. Olha aqui, bem legal mesmo. Praticamente digamos que é infinito. Até acabar ele tem 72 mil resultados, 72 mil vídeos sobre Candelive. E olha só, que legal. E aí você vai rolando e não tem página mais. Estão todas na primeira página. Claro que se o seu vídeo estiver ranqueado entre os primeiros, vai chamar muito mais atenção, vai ter muito mais chance das pessoas assistirem e também se inscrever no seu canal. Mas achei bem bacana porque quando você vai procurando um determinado assunto, ao invés de você ficar ali clicando na página 1, página 2, página 5, página 10, que muitas pessoas às vezes não clicavam, agora basta você ir rolando e procurando o vídeo que mais te interessar. Certo? E aqui aparece vários aqui do canal. Veja só que legal. Afinal de contas, o nosso canal é o que mais fala sobre edição de vídeo no Candelive. Temos mais de 120 vídeos. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa função aqui do YouTube. Se você preferia o layout antigo que aparecia dividido por páginas ou você prefere igual está agora com todos os vídeos numa página só que você vai rolando aí praticamente infinitamente até terminar a quantidade de vídeos sobre um determinado assunto. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.